Música O dia das crianças chegou mais cedo para os alunos e assistidos da APA e Juiz de Fora. Na manhã desta sexta-feira, dia 11, uma série de convidados e atividades especiais tomaram conta da instituição. Entre elas, a contação de histórias e as brincadeiras do projeto Cão Marada, do Departamento de Controle Animal do DELURB, que levou os cãezinhos farofa e mel. Além disso, o respeitável público curtiu o espetáculo do tão aguardado Palhaço Pipoquinha do Circo Estoril. É uma satisfação para nós do Circo Estoril, porque todas as cidades a gente faz essa ação social. Eles estão convidados a irem assistir o espetáculo do Circo Estoril. Isso é fundamental para nós, é uma proposta que a gente vem buscando cada vez mais aprofundar e, com isso, também compartilhar essa alegria de muitas crianças na idade, sim, cronológicas, mas também muitas crianças com 40, 40 e poucos anos, e que trazem aquela alegria, aquela gratuidade, que dão grandes abraços, que nos emocionam, nos põem felizes e fazem com que a gente continue a luta do dia de hoje e desta sexta-feira. E ninguém melhor que a interventora da APAI de Juiz de Fora para explicar a importância de ações que levam alegria à instituição. Olha a alegria deles, só isso aí traduz tudo, né? E isso aqui é uma inclusão, é uma questão de interação que eles fazem, isso não é assim normal, não é todo dia. Então, essa comemoração, para eles, é fantástica. E para nós também, que é um prazer estar recebendo vocês aqui hoje, com toda essa turma, inclusive com a presença do prefeito, da secretária da assistência, com a secretária da comunicação. Isso é muito importante para a gente, eu aproveito a oportunidade para agradecer. Depois das brincadeiras e gargalhadas, hora de lavar as mãos, matar a fome e confeitar os cupcakes deliciosos que o nosso parceiro levou para fechar a manhã de alegria. Que independente de questão social, independente da forma que as pessoas são, independente de qualquer limitação que a gente esteja, a gente consegue incluir e colocar, inserir adultos, jovens e crianças dentro dessas áreas. Isso daí, eu falo que é um prazer que a gente não consegue expressar, de tão feliz que a gente fica com isso. Que manhã, pessoal! Ser criança é assim. Se divertir sem parar, dançar, pular, se encantar o tempo todo, se sujar, ser feliz. Obrigada por nos receberem. Feliz dia para todas as crianças de todas as idades. Afinal, ser criança é perseguir a felicidade sem se importar com a idade. Até a próxima! Música 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 Música